Ele falou que te ama e falou isso hoje, viu? Essa quinta-feira, dia 26, 25 de julho, ele falou que te ama. E não foi só da boca pra fora, não. Essa palavra que saiu da boca dele, eu amo ela, saiu com sentimento, saiu com verdade, saiu com poder. A Bíblia diz em provérbios que o poder da vida e da morte está na fala. Ele falou convicto, sem dúvida. Eu a amo. E eu vejo alguém olhando, olhando pra ela, pra ele, uma pessoa, uma mulher olhando pra ele, e ele pra ela, e ela meio que olha assim sem acreditar. Será que ele bateu a cabeça? Será que ele tá normal? Porque a convicção foi tanta que incomodou uma mulher que não queria ver vocês dois juntos. Mas o Senhor está contigo. O Senhor está ao teu lado. Você é tida como a coitadinha, olhada como a que não merece ser feliz. Mas o Senhor manda eu te dizer aqui agora, que Ele está indo na tua frente. Está abrindo o caminho. Está quebrando as correntes. Arramanda, arravassúria. A opressão, a amarra, o bloqueio amoroso foi quebrado hoje. E alguém tomou uma atitude, alguém tomou uma decisão, e essa decisão, ela vem seguida de uma palavra, de uma postura. Eu a amo. Eu não a amo pouco, eu a amo muito. E eu não tenho dúvida desse amor, eu tô convicto. É ela. É ela. Ela é a mulher que eu quero ao meu lado. Ela é a mulher que eu quero comigo. E Ele está disposto a ir até onde for preciso para ficar com você. Se prepare. Vai haver falação. Haverá faladores. E o Senhor manda eu te dizer, o Senhor manda eu te dizer, que Ele é o Deus que está contigo. Ele é o Deus que te transforma. É o Deus que te sustenta. É o Deus que cura o teu coração. Sara a tua alma. Restaura a tua sorte. E você vai viver um tempo novo, um ciclo novo. E o nome do Senhor será glorificado. Você vai determinar que eu tomo posse e viverei milagres, viverei o extraordinário de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.